Música Começou nesta semana em Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez, o Superfeirão Zero Dívida. A iniciativa que mobiliza mais de 1.200 empresas no Estado vai oportunizar aos consumidores quitarem as suas dívidas para começar o próximo ano com as contas em dia. A expectativa é de que com a liberação de recursos do FGTS e o 13º chegando, fique mais fácil para o consumidor negociar e limpar o nome. Tem um valor que você não contava, porque isso foi uma novidade, para que você possa quitar a dívida. A gente aconselha a quitar a dívida para evitar um futuro reparcelamento e aí um futuro de novo, uma inadimplência. Então, assim, aproveitem esse valor que está disponível e usem para estancar essa dívida que depois, possivelmente, vai ser mais difícil de você quitar. No Rio Grande do Sul, a taxa de inadimplência chega a 30,3%, o que equivale a um número de 2,66 milhões de habitantes. Em comparação aos demais estados do sul do Brasil, o Rio Grande do Sul desponta com um percentual superior. Santa Catarina tem uma taxa de inadimplência de 28,9%, Paraná, 26,5%. Só aqui em Porto Alegre são cerca de 353 mil inadimplentes. O Elton veio tentar negociar a dívida que hoje chega a 5 mil reais. Eu gostaria de ter um desconto, né? Porque os juros são muito abusivos, né? Eu gostaria de ter um desconto. A Jane, que é aposentada, saiu do feirão satisfeita. Gostei, por causa que às vezes o juros está muito alto, né? Daí quando é assim, daí eles abaixam os juros, né? Daí fica por um preço que a gente possa pagar, né? O que a gente quer aqui é encontrar o devedor e o credor para que eles façam uma negociação que seja saudável para os dois. Neste ano, pela primeira vez, o feirão se estendeu também para o interior do estado. 49 municípios que tinham altos índices de inadimplência agora vão poder negociar seus débitos. Para participar é só consultar o ponto de atendimento na sua cidade acessando o site do Superfeirão. Os atendimentos seguem até o dia 8 de novembro, das 8h30 da manhã até as 19h. A instabilidade permanece no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, com o sol aparecendo entre nuvens na maioria das regiões. Mas um forte aquecimento estimula a formação de áreas de instabilidade, com chance de temporais na segunda metade do dia. Vendavais e granizo não estão descartados, trazendo o risco de novos estragos em várias partes do território gaúcho. Em Porto Alegre, o dia terá muita nebulosidade e pode chover a qualquer hora. A temperatura fica entre 19 e 28 graus. Em Pelotas, no sul, a mínima é de 18 e a máxima chega aos 26. Na região norte, em Passo Fundo, os termômetros marcam entre 19 e 30 graus. Para muitos, o Exame Nacional do Ensino Médio é a possibilidade de continuar os estudos. A nota do Enem pode ser a porta de entrada para uma universidade. Tanto para as universidades públicas, via SISU, ou para as universidades privadas, via APRAUNI ou via FIES. E muitas universidades privadas também usam nota de Enem para ingresso em cursos regulares sem ser por bolsas. É o caso da Univates, por exemplo. Então, o Enem é uma porta de entrada importantíssima atualmente. E é fundamental que o candidato faça e tenha um bom aproveito e se prepare de forma adequada, tanto de conhecimento, na parte cognitiva, mas também da parte mais emocional, que é bastante importante, porque é uma prova bem extenuante. Prova conteudista, temas complexos, é preciso estar preparado. Como dica, rever os conteúdos de provas dos anos anteriores. Os conteúdos de física, matemática, biologia, até mesmo a química e a física, eles se misturam ao longo da prova e são aplicados no dia a dia. Então, a preparação do candidato precisa ser vinculada e tendo uma diretriz quanto a aplicabilidade daquele conteúdo no dia a dia do candidato. Então, na parte de biologia, a gente espera uma prova com muita biotecnologia também, que é um conteúdo que a gente vem falando ao longo do ano para todos os candidatos, que a biotec está bastante em voga na sociedade atual, é as premissas de cura de doenças, de novos fármacos para câncer, enfim, e a gente espera então que o Enem veia nesse contexto, linkando todos esses conteúdos. Desafio, sair do ensino médio e encarar uma prova de 90 questões. No dia 3 de novembro, conteúdos como linguagem, ciências humanas e redação. No dia 10 de novembro, matemáticas, ciências da natureza, física, biologia e química. Eu sempre recomendo para os alunos que eles tenham uma estratégia de prova definida. Pensar isso antes, já como tem tempo até esse dia de prova, pensar o que fazer no dia. Eu, Leonardo, como professor de redação, recomendo que os alunos comecem lendo o comando da redação quando peguem a prova. Então, pegou a prova, no meio da prova tem o comando. Lê com atenção o comando, se tiver ideia, já faz um brainstorming de ideias, bota na folha de rascunho todas as ideias que vêm e depois seleciona elas. Para a prova de redação, especificamente, recomendo que os alunos leiam um manual, uma cartilha do participante que o INEP disponibiliza para os alunos. Ali tem as cinco competências do exame, que é o formato, por exemplo, que é a redação corrigida. Os portões abrem ao meio-dia e fecham a uma. Importante chegar com antecedência. A prova é aplicada a uma e meia da tarde. Levar caneta preta, de tubo transparente, um documento de identificação com foto, levar uma água sempre para se hidratar ao pouco durante a tarde, levar uma alimentação também importante. ir ao banheiro quando necessário, manter uma tranquilidade acertando as questões que tu sabe e depois tu vai fazendo as médias e difíceis. Não precisa fazer a prova como ela é dada. Escolhe as questões que tu faz e aí tu tende a ter um melhor rendimento. I love you! I love you! I love you!